Música 51,2,3 é Freixo Olá gente, uma atividade excelente aqui na Rocinha A gente foi super bem recebido como sempre Agora é impressionante a quantidade de moradores que reclamam da ideia de um teleférico aqui na Rocinha Não encontrei um único morador que tenha se colocado de forma positiva, favorável à construção desse que eles chamam de elefante branco Porque isso vai gerar remoções e não é a prioridade que os moradores têm Todos os moradores, os comerciantes, os moradores, os mais antigos, os mais novos, todos contrarem a ideia do teleférico O que mostra como essa ideia da relação do Estado com a favela tem que ser muito diferente Não é possível a gente ter essas obras impostas de cima para baixo, autoritárias É o mesmo modelo de democracia que a gente precisa de uma favela constituinte de um espaço plano A opinião dos moradores é que tem que valer Ninguém conhece a Rocinha melhor do que quem construiu, do que quem vive na Rocinha Então é muito importante que se faça, por exemplo, um alinhamento básico Que se invista na saúde, que se invista nas creches Isso é muito mais importante do que a ideia de um teleférico Que só agrada a governantes que não conhecem a Rocinha Que não sabem a história da Rocinha e que não escutam os moradores da Rocinha Todo o nosso apoio é o desejo que eles têm e que pode e deve ser a Rocinha Com mais dignidade, com mais respeito, para que essa favela possa ser ouvida Isso é mais importante 51, 2, 3, é freio